Pessoal, olha eu trazendo mais um vídeo para o canal E nesse vídeo de hoje estarei falando para vocês aí Qual a quantidade certa de ração Que deve ser fornecida para um porco Igual esse daqui, desse tamanho aqui Falando aí qual a quantidade de ração Que além da qualidade da ração É importante também aí A gente pensar na quantidade Então tem que saber a forma certa aí Para engordar rápido e não perder tempo Quero convidar você que está assistindo este vídeo Não é inscrito no canal Para se inscrever Ative o sininho das notificações Para sempre que eu postar vídeo receber as notificações E ficar por dentro das dicas de manejo aqui do criatório Pessoal, eu vou girar a câmera aqui E continuar mostrando o vídeo Pessoal, como eu anunciei aí no início do vídeo Estarei falando agora Qual a quantidade de ração Diária aí que deve ser fornecida Para cada porco Nesse caso aqui eu só tenho um porco aqui no chiqueiro Já tem alguns vídeos aqui no canal mostrando Inclusive quando ele era pequeno Quando eu comprei E já passou bastante tempo aí Que ele está aqui no chiqueiro Por ser um porco caipira Um porco comum A convenção alimentar dele É bem inferior Aos porcos de raça Por exemplo, pietran Durocos e outras raças aí Então o porco caipira Ele tem a vantagem De ter uma qualidade aí da carne Que é inigualável É uma qualidade aí Que não se compara Com os outros porcos O porco A gente pode dizer industrial Que tem a finalidade aí Dos fins lucrativos Que é você criar aí para a venda E vai crescer rápido Vai engordar mais rápido Já o porco caipira Embora esse aqui Ele tem uma qualidade melhor da carne Porém Demora mais tempo Para desenvolver Isso porque A convenção alimentar dele Não é Igual dos demais porcos Então Alguns inscritos aí Já até me perguntou Qual a quantidade De ração Que deve ser fornecido Eu já tive bastante porcos Aqui no chiqueiro Já falei também Sobre a quantidade Mas fazendo mais um vídeo aqui E mostrando Então aí Devemos pensar Na qualidade da ração Que deve ser uma ração balanceada Algumas pessoas Preferem Criar Só no milho Sem precisar Colocar Uma ração balanceada Usando aí O nugo Farelo de soja Esses nutrientes aí Que vai fazer Desenvolver mais rápido Usa só o milho Ou você coloca o milho grão Ou o farelo de milho Esse aqui por exemplo Eu estou fornecendo para ele No momento só O farelo de milho Eu já fiz outros vídeos aqui Mostrando Fornecendo para ele aí Só o milho grão Colocava o milho De um dia para o outro Aí na água Para o bar E aí no dia estava mole Colocava para ele E ele comia aí à vontade Porém Agora estou fornecendo para ele Só o farelo de milho E agora pessoal Estou colocando para ele aqui Em média aí De um quilo e meio De ração Já coloquei um pouquinho Para ele ali Vou colocar mais Às vezes o pessoal Pergunta aí Qual o melhor Fornecer a ração seca Ou a ração molhada No caso do porco caipiro Esse daqui Ele come de tudo que é jeito Se você colocar molhado Ele come Se colocar seca Come também Milho e grão Polvo ou milho seco Coloca na água dentro Ele vai comer Mas aqui eu prefiro Colocar água Num coxinho desse aqui E o farelo de milho Num outro coxinho ali Seco Por que? Ele vai comer O que sobrar aí Ele vai comer depois Porque se você deixar molhado E ele não comer tudo No mesmo dia Aí no outro dia Já fica Por causa do milho Aí fica azedo E ele não vai comer Aí acaba perdendo Estragando aí E a ração está cara Não pode estar perdendo Pessoal observando aqui O chiqueiro aqui É todo de pedra Já lavei o chiqueiro aqui Só que ele já quebrou aqui Arrancou aquelas pedras ali Pessoal Voltando falar aí Sobre A preparação da ração A qualidade da ração Como eu falei aí No início do vídeo Que a gente Além de Pensar aí Na qualidade da ração Tem que ver também A quantidade A ração Que eu falo A ração balanceada Quando eu preparo aqui Para fornecer para os porcos Eu coloco aí Trinta quilos de milho Coloco também Dez quilos de soja Farelo de soja Farelo de soja E um quilo De núcleo Que é o Premix É onde contém Bastante nutrientes E sais minerais Mas nesse caso aqui Eu estou fornecendo só O farelo de milho Como é um porco Caipira Como eu falei também Além de desenvolver Bastante tempo aí Para desenvolver Demora mais tempo Também fica com uma qualidade Melhor Então Quando tem essa finalidade De desenvolver mais rápido Que é um porco Que você Quer que ele Cresce mais E engorda mais rápido Você vai fornecer Uma ração aí Balanceada No caso aqui Embora a gente Quer que ele cresça E desenvolva rápido Mas também é um porco Que quer manter aí A qualidade da carne Então Fornecendo milho Tanto milho grão Quanto o farelo de milho Ele vai Engordar Mantendo aí A qualidade Para quem Cria aí Quem é criador E Já criou porco E sabe De que eu estou falando A qualidade da carne Do porco Caipira Comparando aí Com os outros porcos E também aí O que vai Diferenciar O porco Comum Do porco Que tem a finalidade Aí De obter lucros Na venda As outras raças É também A alimentação Porque se você Pegar um porco Desse caipira E fornecer A mesma ração Que você vai fornecer Para os outros Porcos De outra raça Ele aqui A carne vai ficar Um pouco mais Parecida Com a do outro porco Então Para manter aí A qualidade Da carne Fornecendo aí Só o milho Também Pessoal Esse foi o vídeo De hoje Espero que vocês Tenham gostado Fiquem todos Com Deus E até o próximo Vídeo Se Deus quiser Vídeo Vídeo